Preciso de você Se um dia você despertar e ver o sol bem forte em sua janela É o brilho do meu olhar que ansioso está à sua espera Se um dia você despertar e ver o sol bem forte em sua janela É o brilho do meu olhar que ansioso está à sua espera Preciso de você Para não me sentir só Eu preciso da vida Para não morrer Preciso do amor de alguém Para sobreviver Eu preciso de tudo Para poder conquistar você Se um dia você despertar e ver o sol bem forte em sua janela É o brilho do meu olhar que ansioso está à sua espera Se um dia você despertar e ver o sol bem forte em sua janela É o brilho do meu olhar que ansioso está à sua espera Se um dia você despertar e ver o sol bem forte em sua janela É o brilho do meu olhar que ansioso está à sua espera É o brilho do meu olhar que ansioso está à sua espera É o brilho do meu olhar que ansioso está à sua espera